Queria começar essa gravação dizendo que hoje é sábado e que eu geralmente não trabalho de sábado, mas eu estou trabalhando hoje. Por quê? Por quê? Por quê? Por amor a você. É isso. Queria começar esse podcast com essa declaração. Beijão. Olá, eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator convidada do TikTok LinkedIn Brasil, e aqui eu falo sobre tudo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos tomando um cafezinho, falando sobre vida, carreira, angústias, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo. Espero que você também. Tem que puxar o saco? Eu sinto que enquanto eu viver eu vou receber perguntas como Tem que puxar o saco pra crescer? Sou direta e me chamam de grosso. Como mudar? Como lidar com um chefe que privilegia que nem é amigo? Como vou ter oportunidades se só contratam com indicação? Tem que fazer networking? Não é só trabalhar? Eu preciso começar dizendo que eu entendo 300% desses incômodos, pois esses incômodos já foram meus. Eu sou naturalmente uma pessoa bem direta, alto D no disc, e eu vou deixar alguns materiais complementares no grupo do Telegram, incluindo uma ferramenta pra você fazer o seu disc de graça, tá? Então, deixe isso anotado aí. Sou também uma pessoa de Capricórnio, gente. Capricórnio não gosta de perder tempo. Isso é primordial pra gente. Além disso, eu não tenho nenhum sobrenome famoso que me abrisse portas, nem um tio diretor que me desse uma vaga de emprego. Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha nenhum networking. E no começo da minha carreira, eu julgava muito as pessoas do cafezinho como um bando de gente ociosa que fica coçando enquanto eu trabalhava dobrado. É isso. Pronto. Falei. O que me ajudou a evoluir um pouco nessa questão foi buscar entender mais sobre a nossa cultura e reconhecer o tamanho que eu tinha nessa estrutura. Ser brasileiro não significa que a gente entende e incorpora a própria cultura de forma natural, não é? Até porque, por conta da nossa miscigenação, das múltiplas culturas que o Brasil já recebeu, a gente tem, apesar de ser um país unificado, variações de comportamento e modo de fazer dependendo do estado, por exemplo. Um país com dimensões continentais é extremamente complexo. E talvez também, por isso, repitam tantas e tantas vezes que o Brasil não é um país para amadores porque realmente ele não é. De volta aos fatos. A maioria de nós nunca parou para estudar realmente a nossa cultura, os traços, as motivações por detrás dos nossos comportamentos. As camadas mais profundas que vão além da imagem vendida para o exterior de, aspas, brasileiro cordial, amistoso, que gosta de festa. E abraça a diversidade. Hum, a gente que está dentro sabe que não é bem assim que a banda toca por aqui. Ok, para sair da resistência e ir para a ação, primeira coisa, a gente tem que entender o cenário. E para isso, eu quero trazer o trabalho científico do Maurício Prado, que foi um trabalho que eu acessei quando eu ainda estava na faculdade. O nome é Jeitinho e Cultura Organizacional Brasileira, Ultrapassando a Abordagem de Integração. Nele, Maurício apresenta alguns traços nacionais de empresas e eu quero destacar aqui com você três. Primeiro traço, hierarquia, centralização de poder, distância do poder, passividade e aceitação de grupos inferiores. Traduzindo em miudinhos, me parece algo como, manda quem pode, obedece quem tem juízo, uns tem poucos, outros tem muitos. Segundo traço que ele aponta, personalismo, personalização das relações, busca de proximidade e afeto nas relações, paternalismo. Aqui eu vou fazer um comentário trazendo uma generalização que inclusive vai estar presente em todo esse podcast. Eu vou generalizar em muitas questões, eu sei que nem todos os lugares é assim, eu sei que nem todas as pessoas são assim, é importante que você saiba também. Mas eu percebo muito no Brasil esse traço, né, de conhecer a pessoa para fazer negócio com ela. A gente invade um pouco a esfera pessoal, né, dependendo da região que você está, você sabe tudo sobre o seu colega de trabalho, você faz churrasco com ele, sai com ele, vai na balada. Essa questão do paternalismo, o quanto isso é presente, o quanto a gente espera muitas vezes da figura do gestor, uma figura de pai, o quanto às vezes a gente olha para o governo e também espera essa figura de um líder paternalista. Então, eu vejo, eu consigo identificar esses traços presentes aí no nosso dia a dia. E o terceiro ponto que ele traz, que me chama muito a atenção, é a questão da flexibilidade, que ele descreve como formalismo, malandragem e adaptabilidade, criatividade e o jeitinho brasileiro. Em uma dessas minhas pesquisas, por entender um pouquinho mais da nossa cultura, eu li uma definição sobre jeitinho brasileiro que era mais ou menos assim. O jeitinho brasileiro é um mix de criatividade com relacionamento, que quase todo brasileiro usa, em alguma medida, para driblar a burocracia que costuma não funcionar no nosso país. Então, quando a gente para para pensar que a gente está numa organização, numa empresa, e a gente é desafiado com um prazo muito apertado, e a gente vai em um setor que tem um SLA, que tem um tempo de resposta de três dias, e porque a gente tem bom relacionamento com a pessoa do setor, a gente pede uma urgência, a gente pede uma prioridade, e ao invés de demorar três dias, ele demora uma hora, a gente está dando o nosso jeitinho, a gente está usando o nosso relacionamento para driblar uma regra. Então, é importante você entender isso, porque eu vejo que em alguns pontos, todos nós se conecta com essa cultura. Cultura é algo maior do que eu e você, né? Está no ar, está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. E é muito difícil a gente ter uma pessoa que vive, é criada em um país, que não tem esse traço em algum momento, tá? Eu poderia acabar o podcast aqui, porque eu acredito que só por esses três pontos, a gente já entende mais ou menos como a maior parte das organizações vai funcionar. Mas, eu sei que você é uma pessoa criteriosa, por isso eu trouxe uma outra fonte para você, e a fonte é o Hofstede. O Hofstede é um grande estudioso de cultura também, inclusive no site dele existe uma ferramenta muito legal que você consegue comparar países e suas culturas também por dimensões culturais. Esse comparativo é especialmente importante e rico para quem vai se mudar de país, por exemplo, quem vai ser expatriado pela empresa. Geralmente, quem entra num novo país precisa se adequar à cultura. Se eu quiser ter alguma chance aqui na Suécia, o país onde eu moro atualmente, eu preciso estar mais ou menos dentro das expectativas de comportamento e modo de ser daqui. É importante dizer que não vai ser impondo o meu modo de ser, pensar e agir, que eu vou conseguir alguma coisa, infelizmente. E essa analogia que eu trouxe com a cultura de um outro país também serve para a cultura empresarial. Geralmente, a gente tem que entrar no tom da empresa. A gente dificilmente consegue promover uma revolução sozinho diante de uma estrutura tão grande e tão maior do que nós. Voltando. Dos traços que o Hofstede apresenta, eu quero destacar dois. Primeiro, distância de poder. A nossa pontuação é alta, o que indica que a gente tem uma hierarquia onde há uma expectativa de respeito e tratativa diferenciada dependendo de onde você esteja nessa hierarquia e que na nossa cultura desigualdades entre as pessoas são aceitáveis. Lembra de um dos episódios atrás que eu comentei com você o exemplo de uma organização brasileira onde eu tenho no chão de fábrica ao posto de vice-presidência uma diferença salarial que ultrapassa 60 vezes? É disso que ele está falando aqui. O segundo ponto que ele apresenta é uma questão chamada individualismo. A nossa pontuação é baixa, o que significa que no Brasil as pessoas desde o nascimento estão integradas em grupos fortes e coesos especialmente representados pela família extensa incluindo tios, tias, avós e primos que continuam protegendo os seus membros em troca de lealdade. Esse aspecto importante também é presente no trabalho onde, por exemplo, um membro mais velho e mais poderoso da família deve ajudar um sobrinho mais novo a ser contratado para um emprego da sua própria empresa. Quando eu li esse teste, esse trecho especialmente que eu acabei de reproduzir aqui para você eu lembro que foi um momento muito importante para a morte das minhas expectativas. Foi um momento muito importante para eu entender um pouco mais do cenário. Foi uma das primeiras vezes que eu entendi o que acontecia porque aqui, eu não sei se você percebe, a gente está tocando em um tabu corporativo. A gente sente no nosso interior o tempo todo esse relacional aparecendo o tempo todo o relacional ajudando uma pessoa em detrimento da outra privilegiando um em detrimento do outro. Só que quando a gente questiona a organização sobre isso quando a gente pergunta, esse é um fator que é sempre negado. Quando eu vejo isso constatado em pesquisa, em traço cultural eu entendo que eu não estou louca e que eu estou lidando aqui não com uma percepção, mas com um fato. Foi com esses estudos de cultura que eu também entendi que não adiantava eu ficar com aquele pensamento de eu preciso mudar de empresa porque na empresa B vai ser diferente da empresa A. Eu tinha um pensamento que muitos dos meus clientes têm. Ah, é assim porque é familiar. Se for empresa grande, não vai ser. Se for multinacional, não vai ser. Se for a melhor empresa para se trabalhar, não vai ser. Eu arrisco dizer que você vai encontrar esses traços em maior ou menor medida em quase todas as empresas que nós temos nesse território. Se você quiser continuar o seu estudo sobre cultura, eu tenho mais dois livros para te indicar. O primeiro é o Feitiço das Organizações, um livro que eu estudei no meu mestrado, da Maria Aparecida Shirato. Muito interessante porque ela fala sobre a construção desse sistema imaginário. Uma organização, uma cultura é um sistema imaginário que é construído e que as pessoas acreditam. A empresa não é o escritório, ela não é a mesa, o computador. É essa história que é construída e que faz as pessoas se engajarem, se comprometerem. É muito interessante essa literatura. E também o Hello Brasil, que é um livro do Contardo Caligares, um psicanalista italiano que vem para o Brasil, se eu não me engano, na década de 80, e escreve sobre a nossa cultura a partir da perspectiva de um estrangeiro. Muito interessante também. Aproveitando que eu falei sobre o meu mestrado, lembrei de uma história que pode demonstrar o que foi a pá de cal para a minha mudança de comportamento, sabe? Eu ainda muito nessa esperança de que, dependendo do ambiente, as coisas poderiam ser diferentes, vou para o ambiente acadêmico com mais afinco. Eu já dava aula quando comecei a fazer o meu mestrado, e eu sempre tive essa ideia romântica da academia, né? Um lugar onde a gente pode questionar, onde a gente pode provocar, onde a gente pode pensar, onde não se tem as vaidades do mundo corporativo. E lá fui eu, Paula, aluna. Eu lembro que o professor estava explanando sobre a academia, sobre os métodos, as formas, e eu lembro de ter levantado a mão e falado. Olha, prof, eu acho que a gente tinha que se modernizar aqui, usar mais YouTube, podcast, usar mais as redes sociais. A academia, ela está muito distante do mercado, a gente podia aproximar, podia fazer isso, podia fazer aquilo. E dá, lhe dá ideia para esse professor, né? Ele me escuta, chega uma hora que ele chega bem pertinho da minha mesa, e me fala o seguinte. Paula, vamos fazer o seguinte? Primeiro, seja alguém dentro da academia, depois me diga o que você acha que tem que ser feito. Eu já contei essa história em outras oportunidades, e é uma história que sempre divide opiniões. Tem pessoas que acham o professor arrogante, outros defendem que é por conta disso que as mudanças não acontecem, outros entendem que faltou tato, percepção, leitura de cenário da minha parte. Mas, como eu era pessoa envolvida, eu preciso te dizer o que ficou para mim dessa história. O que esse professor me disse, sem me dizer, foi o seguinte. Paula, está rolando um jogo aqui, e as pessoas que estão jogando esse jogo estão aqui, ou porque treinaram muito, ou porque conhecem as regras, ou porque são filhos de pessoas que já jogavam esse jogo lá no passado, e ganharam essa posição meio que por herança. E você, nesse jogo, você não está na quadra, você não está no banco de reserva, você não está nem pegando a bola, você está sentada lá do outro lado, berrando uma meia dúzia de ideias, mas ninguém te conhece, você não é ninguém aqui nesse jogo, ninguém sabe do teu histórico, você não é filha de ninguém, você não tem um lastro que sustente aquilo que você está dizendo, então assim, você pode berrar o quanto for, você não vai ser ouvida. Conta para mim. Você já se sentiu impotente? Já sentiu que queria muito, muito algo, mas todas as vezes que você tentou, você dava de cara com a parede? Era assim que eu estava me sentindo naquele momento, mas diferente de quando eu comecei a minha carreira, naquele momento eu entendi, eu estou lidando com um fato, um fato que é cultural, as barreiras existem, e eu preciso me apegar a essa realidade, a realidade como ela é, e não como eu gostaria que ela fosse. A partir dessa tomada de consciência, a primeira decisão que a gente tem que tomar é, como eu vou lidar com isso? Como eu vou transpor essa barreira? O que eu vou fazer com essas informações? A resposta é individual, é correta para você, não existe certo ou errado aqui. A decisão que eu tomei na época foi, eu vou ocupar os espaços de poder, sim. Eu vou ocupar o espaço da empresa, eu vou ocupar o espaço da universidade, eu vou ter minha voz ouvida nas redes sociais, eu não vou me intimidar, porque o cenário não está para mim, mas eu entendo que do jeito que eu estou fazendo, não está funcionando. Então, eu vou para o ponto número dois, que é, eu preciso mudar a minha estratégia, entendendo aquilo que eu consigo mudar, sem me ferir, que também é um outro ponto, né? A gente está falando aqui o tempo todo de valores pessoais. O que é possível mudar, evoluir, sem ferir quem você é? Primeira coisa que eu fiz, foi entender a minha raiva e a minha frustração. O que eu senti por muito tempo na minha carreira profissional era a raiva. E a raiva é uma emoção que aparece quando a gente se sente frustrado. E para ser muito sincero com você, e a gente tem que ser sincero para evoluir na carreira, é, eu me sentia frustrada porque eu achava que tinham pessoas com menos mérito do que eu, tendo mais resultados, mais salário, mais destaque do que eu. Isso me deixava envenenada. Eu não conseguia sair desse lugar. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer, foi lidar com a minha raiva, com a minha frustração. Depois, tirar um pouco da minha mente essa ideia do certo ou errado, foi uma desconstrução que levou anos de terapia, de estudo, de filosofia, o que é a realidade, o que é a verdade, porque enquanto eu estava apegada aqui, o meu jeito objetivo, o meu jeito de me relacionar, o meu jeito de fazer trabalho era o jeito certo, eu não conseguia lidar com pessoas que faziam diferente de mim. Terceiro ponto importante nessa mudança, foi aprender a falar de uma forma que eu fosse ouvida, que não gerasse resistência, que eu conseguisse chamar as pessoas para a conversa, para o discurso, que eu conseguisse integrar outras pessoas. Eu não podia ficar falando sozinha se eu quisesse mudar alguma coisa. Então, eu precisava melhorar a minha forma de comunicação, e eu fiz isso por meio da comunicação não violenta, que é algo que eu já recomendei para você em outros episódios. Uma quarta mudança foi essa leitura de cenário, que até então eu não tinha, eu tinha um comportamento bem infantil, assim, de dar vazão para os meus desejos, para a minha espontaneidade, independente do ambiente que eu estava. Então, eu comecei a analisar melhor o ambiente, o que o ambiente pede de mim, e como que eu consigo me colocar de uma forma mais estratégica aqui, usando mais a cabeça e menos esse impulso. E, por fim, entendi definitivamente que networking é parte do meu trabalho, não é uma questão de perder tempo. No Brasil, a gente resolve muitas coisas do trabalho por meio dos relacionamentos, da rede de contato, das pessoas que a gente conhece. Foi importante também eu encontrar a minha forma de fazer networking. Não me agrada essa ideia de tirar do outro, de usar o outro, de fazer do outro escada. Então, eu entendo networking como uma poupança, onde, para eu sacar, talvez no futuro, porque nada é uma garantia de que o outro vai te devolver o bem que você fez para ele, você precisa depositar, você precisa entregar, você precisa estar disponível, ajudar. Isso tem tudo a ver com a forma como eu vejo a vida. Então, não é uma agressão, né? Eu só coloquei mais intenção em nutrir esses relacionamentos, que era algo que, até então, eu achava meio inútil, meio bobo. Para mim, tomar um cafezinho no meio do expediente com uma pessoa de outra área, era não trabalhar. Hoje, eu vejo isso como algo extremamente estratégico. Eu estou aprendendo, eu estou conhecendo, eu estou entendendo, eu estou trocando com o outro. Então, mudou a minha visão sobre networking também. Isso me ajudou demais. Olha, eu arrisco a dizer que talvez esse episódio seja um dos mais importantes desse podcast. E para a gente encerrar toda essa tour, vamos com um resumão, né? Se eu tivesse que definir o Brasil em poucas palavras, diria que o Brasil é um país de cultura relacional, de comunicação indireta, que, às vezes, ainda a gente encontra o traço de para os amigos tudo, para os inimigos, a regra. E que, nesse tipo de cultura, a forma, a forma como a gente comunica, a forma como a gente se expressa, às vezes, é tão ou mais importante do que o conteúdo que a gente apresenta. Respondendo a provocação que eu fiz na abertura desse episódio, eu não acredito que a gente tenha que puxar o saco para crescer. Até porque o puxar o saco tem sempre essa conotação de enganar o outro, usar o outro, mentir para o outro. Eu não acredito nisso, mas acredito que a gente tem que se relacionar bem. Saber, quando é prudente, se calar. Saber como se colocar. Ser sensível no trato com o outro. Entender as necessidades desse outro. Usar a sua empatia, seu rapport. Principalmente aquelas pessoas que se definem como pessoas objetivas e que acham que o outro ser mais sensível é uma questão de mimimi, é importante ter uma empatia, um rapport, uma adequação do seu estilo de comunicação, até para que essa comunicação possa ser efetiva. E para fechar esse episódio com um tom de esperança, eu quero trazer três movimentos que eu percebo no mercado que têm potencial, no longo prazo, de mudar um pouco essa cultura. O primeiro deles é a evolução do compliance nas empresas brasileiras. Nos últimos anos, isso evoluiu muito por conta dos escândalos de corrupção, por conta da identificação desses traços na política, no governo. Isso cascateou para as empresas. Eu percebi uma evolução muito grande e aquilo que é possível constatar por meio de ações concretas já é possível ser denunciado. Então, eu acredito que isso já é uma evolução porque começa a ter consequências para quem faz isso. Segundo ponto que eu acredito que é fundamental para essa mudança é a prática de vagas afirmativas, porque eu falei para vocês sobre relacionamento e a gente sabe que na prática muitas vagas... Eu vi um estudo uma vez que falava que até 80% das vagas eram fechadas por indicação. Só que esse networking, essas indicações, elas são mais fáceis para um grupo do que para outros. Eu trouxe para vocês um pouquinho da minha dificuldade para ilustrar, mas eu tenho certeza que ela teria sido muito maior se eu fosse uma mulher preta e periférica. Então, essas vagas afirmativas para facilitar a entrada de alguns públicos que têm mais dificuldade nesse acesso é muito, muito importante. E terceira ação que eu percebo que tem potencial para mudar o mercado a longo prazo é o comportamento das novas gerações. Pessoas mais novas aí do que eu, do que você talvez, que estão entrando questionando muito. A nova geração, ela sempre tem esse papel de incomodar o mercado, de provocar o mercado. Nós também estamos vendo esse movimento de demissões em massa, mesmo em um mercado de crise, o que vai fazer esse mercado ter que evoluir, ter que avançar. Então, eu percebo, sim, mudanças estruturais. Olha como é importante a política, a prática estruturada, a regra, que no longo prazo tem potencial, sim, de fazer esse mercado evoluir. Espero que esse episódio tenha te ajudado a entender um pouco desse fenômeno e que agora você consiga, com um pouco mais de informação, tomar a decisão que faz mais sentido para você. Compartilhe esse episódio se você achou que foi útil, me marca nas redes sociais para eu saber que você está gostando. Um beijo e até o próximo episódio. e até o próximo episódio.